Abertura Como simplesmente ele te abandonar No hospital pra ficar comigo É, mas tinha como ele me abandonar Pra ficar com a primeira garotinha que ele viu na frente Enquanto eu morria lá naquela cama de hospital Vem cá, você não tem medo não? Que ele faça a mesma coisa com você? Não, sabe por quê? Porque ele nunca te traiu antes Mesmo o relacionamento de vocês estando uma droga há anos Olha Isso não aconteceu quando eu cheguei Não E muito menos quando você ficou doente Minha querida, a gente tinha um relacionamento muito bom A gente brigava de vez em quando Como qualquer casal Mas a gente sempre se resolvia de um jeito que talvez você não entenda muito, né? É novinha, inexperiente O amor sempre falava mais alto na nossa relação Até você aparecer Eu não tenho nada a ver com isso Quem ama não trai Você acha mesmo que ele te ama? Ele ama Ele só tá confuso Tá? Mas ele vai perceber Vai sim Você não tá ouvindo o que você tá falando? Meu Deus O cara te traiu Ele terminou com você, tá com o outro E você tá aqui batendo na porta da minha casa Correndo atrás dele Sabe por quê? Não Porque eu tô grávida Isso não pode ser verdade Você tá mentindo Ele não pode ter filho O que você tá falando? E foi ele que te disse isso? E foi ele que te disse isso?